Música Tá, seguinte Ok, vamos parar um plano agora É impossível É impossível tirar aquele anel com ela do lado dele, mano Ela não deixa nem encostar nesse anel O Arthur já tentou tirar, o Camille também A gente precisa, tipo, fazer um jeito De os dois separar Nossa, se prender no sota até eu, você não te dá dela Se não for nada, a gente vai descobrir agora Aí depois pronto, pede o disco e manda ele embora Vai tirar a prova disso, entendeu Que sacanagem, velho Você vai te representar, você sai Eu já falei, se você não quer participar, não faz Mas não faz parar o plano Tem alguma coisa que você tem que deixar lá Alguém tem uma ideia melhor? Não, não tem Então pronto Aqui? É, aí, pode entrar Vai, vai Tá aí, gente, vai abrir ou não? Abre, abre Guarda, guarda Amor, você viu que eles eram comigo? Elas me prenderam naquela sala lá escura sozinha Sim, a gente prendeu, então como que você saiu se você tava presa? Como que você saiu de lá? Eu só saí? Pera, porra que você tá colocada? Você tá louco? Tá, tá, não importa isso Não, você arrumou a porta Importa sim Não, gente Não, louco, 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 louco Vamos embora Não, cadê o anel? A gente jogou fora? O que? Se jogaram fora? Eu fiz o que, ô, com o anel? Eu sou maluco, o negócio é da minha família Ah, e por que você deu pra ele, você da família? Você vai mexer no lixo? Eu não acredito, cadê o anel? Cadê? Tá louca, garota? Aonde vocês colocaram? A gente jogou fora No lixo, ó Eu não acredito Eu não acredito que vocês disseram isso Por quê? Por que você tá tão desesperada? O anel era importante, eles não podiam fazer isso E por que você deu pro isso? Eu não ganhei pra atenção da tua família Porque era importante pra mim Nossa, era tão importante assim Vai embora, sério, você é louca, eu sou chuntada Não, eu sou preso Você é louca, vai embora, você é louca Vai, vai Você é maluca, mano Você é maluca, você é doida Vai, vaza, vaza Não, vai embora, sério Mano, você tá toda louca Cara, eu tenho que pegar o anel Não, vai, vaza Como que você sai de lá? Eu tô louca, velho Eu vou até olhar de novo Se esse garoto vai embora Velho, você é surtada Assurtada é ela, a mina louca Amiga, você podia ter machucado ela, velho Então, hein? Melhor do que ter uma louca que tem dentro dessa casa Sério, velho? Ela sumiu, ela saiu lá de cima Chegou desesperada por causa desse anel Eu duvidei desde o começo desse anel Eu sabia que eu tinha razão Você viu que, tipo Mano, ele nem lembrava do pedido de namoro E ele, tipo, mudou totalmente Exatamente, ele mudou totalmente Na hora que a gente tirou o anel E outro anel tá com a Nicole Cara, você vai dar outra louca? Eu também acho Só que, mano, eu tenho medo dela ter feito, sei lá, alguma coisa Tipo, pra minha família, pra minha casa Que deve pegar, tipo, sei lá Mas a vela tem tudo a ver com isso Eu também acho Você viu que, tipo, ela colocou a vela Ela, ele leu É, exatamente Não sei Mas a Nicole, alguma coisa você tem que fazer com essa anel Porque é até perigoso deixar aqui Então, a vela a gente assoprou e eu joguei fora Já até tirei o lixo Agora esse anel, não sei o que eu vou fazer Eu acho que vou ter que, sei lá Jogar na caçamba de algum lixo Não sei, mais fora da minha casa Tá Eu tive que tirar ela daqui, mano Mas chega sempre que você A gente ficar com uma pessoa dessa perto Tá, vamos voltar Gente! Gente! A Camille mandou ela embora Gente! Isso é? Sim, vou colocar ela pra fora Ué, eu não tinha que ficar aqui com essa louca dentro Não, pode eu chamar Vou comer do Enzo Cara, eu não sei o que aconteceu Eu não gostava, a gente não tava namorando Que? O que é? A gente já chegou aqui, apaixonada A gente tava namorando Até com o anel Anel, anel Anel Falei Cadê o Arthur? É, Neto O que a gente falou desde o começo? Disculpa Eu sabia Alguma coisa tinha que ser anel Então, você não gosta dela Vocês não estão namorando Tá, mas você tá bem Você lembra de alguma coisa que ela fez com você? Não, eu não lembro de nada Sabia Imagina quantos dias você já tá assim Gente, e outra Vocês perceberam Eu falei, tava falando com a Camille Teve o negócio da vela Logo em seguida Aquele negócio do amor Que o Robert, inclusive, pesquisou E aí agora Ele simplesmente fica apaixonado É a primeira vela Agora a mel Não sei se sabe Cara, o problema não é esse O problema é que ela se deu E o seu sorto Exatamente Não, o sol também tem uma portinha Cara, é impossível qualquer humano Pular daquela porta É nada, minha filha Impossível Mano, ela teria se esborrachado no chão Ela não é uma portinha Se ela, tipo É, se ela não se machucou comigo Tá, mas Mano, ela literalmente Tocou a menina pra fora Juro E outra, deixa eu te falar, Nicole Se por acaso Aquela portinha Se ela saiu por aquela porta A porta tem que estar aberta Porque só trancar por dentro E a porta tá fechada Inclusive, a gente pode até ela conferir Tá, mas é outra coisa É outra coisa Ok, a gente assoprou a vela E jogou no lixo Depois eu tirei o lixo O que a gente vai fazer com o anel? Tá com você Joga bem longe daqui A gente joga ali no lixo o anel E... O problema O problema é que se ela conseguiu sair do sol Vocês não viram nada Ela só assistiu alguma coisa Não tinha nada Tava vazio O problema é que ela pode voltar Pra buscar esse anel Exatamente E pelo que eu entendi Ela ficou desesperada Quando ela descobriu Que a gente jogou o anel Deixa eu ver Ela pode dar um jeito Ela vem prosseguindo Pegar o anel Mano Se esse anel for bem importante mesmo Ela vai querer voltar pra pegar o anel E ela vai dar um jeito Gente, mas tipo assim Não tem como a gente jogar Não tem como deixar isso aqui na minha casa Porque se por acaso Que tiver enfeitiçado Alguma coisa do tipo Outra coisa Se for tão importante assim Ela vai dar um jeito E é pior deixar aqui Porque ela vai voltar aqui E ela pode muito bem Tipo, aparecer aqui com nada Por que a gente se... Não, eu também não é Só porra, Nicole Ela consegue sair do sol Algum jeito ela deu Às vezes realmente Ela brinca o negócio Desceu Então eu vou saber Que isso tá aberto Porque ninguém Que ela deixou por dentro Agora você vai defender ela Eu não tô defendendo Porque ela não é um superman Pra aparecer e desaparecer Tá Eu não sei o que a gente vai fazer Vamos lá Vamos lá Tá, gente Presta atenção toda mãe Vem cá Vem aqui Gente, seguinte É... A gente vai subindo só Tá? Vai olhar Pra ver se aconteceu alguma coisa Você... O que o contato dela Não vai voltar a gente Com a minha Pai, a gente vai ter que ligar pra ela Sei lá Contar pra mãe dela Pai dela É chato Pai não Porque eu acho melhor a gente Se livrar disso logo Sim E ter certeza Que ela não vai voltar E aí E se livrar do anel Se você deixar aqui Ela tem que buscar Tá bom Não foi escondida ainda Como é que ela saiu de lá Vocês não falaram Que deixaram uma câmera lá A câmera Vamos subir lá agora A gente sobe lá Vê e pronto A gente descobre que ela fez Fechou Vai, agora Vai, dois meninos na frente É, vai os meninos Se acontecer qualquer coisa Vocês aí defendem a gente Ah, coitada Deixaram a gente Defender Cuidado, gente Última vez tinha uma vela lá O senhor não tinha olhado, amanhã? Já, não tinha nada Então como já deu de novo? Vai, abre Vai, desprez Meu Deus Não tá Calor O que tem aí? Fogo De novo? O que é aquilo lá? Meu Deus Lá, não Ah, só de fora Meu Deus Nicole, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tá, piquem aí Vocês vão vir todo mundo pra cá Mas não tinha isso aí Ah, tá Não tinha Vocês que não tem Vida a luz Nossa, mas vocês estão brincando, né Quando eu ficar maduro Não tinha isso aqui Gente, não tinha isso Eu juro A gente olhou tudo Tem foto minha e sua E uma anel rasgada E duas velas acesas Ah, tá brincando Tem que apagar isso Pera aí, velho Deixa apagar Deixa apagar Tá Mano, essa galera tá louca Tem foto minha e sua rasgada e duas velas Rosa Rosa O celular Oi? Tá, hein Seguinte, a gente precisa jogar faro o anel Por quê? Por quê? Mano, outra vela Sai fora das gatas É só ver a gravação Tá, você deixou o celular gravando Não deixou? Mas eu não deixo lá embaixo Tá, então vamos sair daqui, mãe Vamos sair primeiro Vai Vai, vai, vai Vai, vai Apaga, vem e tranca a porta Eu tinha que sair Ai, gente Senta aí pra ver o vídeo Abre aí Ai, meu Deus do céu Ainda bem que a gente deixou gravando Ela mesmo tava gravando Ela sabia Ela sabia que a gente vê isso Como assim? Ela sabia que a gente vê isso Olha lá Porque eu tava gravando Tipo Olha nesse que eu tava gravando Vocês estão ouvindo os cachorros latindo? Ela posicionou a câmera, mano Ela é louca Ela queria, então Ela queria que a gente vê isso Olha a cara dela Olha isso, velho Ela tava muito brava Olha as grazelas Meu Deus do céu Ela mesma filmou Por quê? Olha a cara dela, tirotada Mano, ela é louca, gente E ela viu a câmera, porque ela mesmo filmou Sim, lógico Ela posicionou a câmera Não, ela é louca, gente Demais Tipo Colocando a vela Onde tava, né? Eu só não entendi As nossas fotos rasgadas Nicole, agora o problema é eu e você Ou é porque tá na nossa casa? Cara, mas imagina Lá tem um monte de madeira Imagina se você caísse essa vela aí Eu ia pegar fogo na minha casa inteira? Uhum Nossa, mano, sai Você ainda não pensa Tá rasgando as fotos Meu Deus Cara, ela gravou ela toda a minha Você tá brincando Ah, se ela gravou ela é pra gente saber Eu só não entendi por que ela quer que a gente saiba disso Ah, rasgou as fotos Ficou tudo Tudo Nossa, cara, ela não é bizarra, né? Nossa Cara, essa não dá Nossa, mandou ela mesmo Pera, ela tava com uma coisa Ah, não, desculpa Só uma f***, né?